E hoje o Brasil conta com 750 estações meteorológicas espalhadas pelo país, monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A tecnologia permite fazer previsões para até 5 dias. Um trabalho importante para prever desastres naturais, como os últimos ocorridos no Rio de Janeiro e Espírito Santo, em Minas Gerais. No verão no Brasil, em muitas regiões do país, é impossível sair de casa sem a sombrinha. A análise, o monitoramento e a previsão do tempo e do clima no Brasil são feitos pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Com a ajuda de uma rede de 750 estações meteorológicas, distribuídas por todo o país, satélites e balões lançados na atmosfera, é possível medir e transmitir em tempo real dados sobre a quantidade de chuvas, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar. A tecnologia permite produzir previsões para até 5 dias e com alto índice de acerto. O nosso monitoramento e a forma de análise dessas informações permite que a gente faça previsão com antecedência e com alto índice de acerto, uma chuva muito intensa, uma seca prolongada, enfim, a gente tem como monitorar o clima do país, determinando o tempo futuro em função das variáveis que possam ocorrer de alguma forma. O IMET também se comunica com todos os serviços meteorológicos do mundo. É nesta sala que são recebidas todos os dias informações vindas de outros países. Os dados coletados chegam até esses supercomputadores. Eles processam as informações e geram os modelos de previsão do tempo que são analisados pelos meteorologistas. E essas máquinas também desempenham uma outra função. Aqui fica armazenado todo o histórico de informações para a climatologia e meteorológicas do país. Fica armazenado no banco de dados e isso disponível em áreas bem guardadas, digamos assim. Além de Brasília, o IMET também está presente em outras nove capitais. E a intenção é abrir novos escritórios em Curitiba, Florianópolis e Fortaleza ainda este ano por meio de parceria com os estados. Um trabalho importante que ajuda a agricultura, o transporte e a defesa civil na prevenção de desastres naturais, mas que só pode ser 100% eficaz se na outra ponta houver políticas públicas de ocupação do solo. Pouco importa se eu tenho a capacidade de fazer a previsão de uma chuva forte para uma região onde o local em que está sendo habitado não permite a menor condição de ter uma segurança, tá certo? Então, áreas de risco, áreas de deslizamento, os governos têm que tomar medidas para que não sejam ocupados e que com isso a gente possa evitar as tragédias.